Quero agradecer a presença de todos aí, está sendo muito bom para mim. A CIDADE NO BRASIL 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 As pessoas vão surgindo e no segundo Já se forma uma imensa multidão Cada um que vai ali tem um destino Cada mãe, o velho, o cego e o menino Cada qual segue sua direção Mais um rosto que surge em minha frente Outros que desaparecem de repente No roteiro improvisado dos caminhos Corre, moto, carro, trem, bala e avião Com o ar, pelo céu, por o chão O relógio do mundo é um moinho O relógio do mundo é um moinho Triturando o que encontra pela frente Morre tudo amor, ódio, flor e espinho Nunca secando debaixo do chão quente O relógio do mundo nunca para E o silêncio é o amigo do tempo Não tem olhos, ouvidos, nem palavras É o retrato do próprio esquecimento O relógio do mundo nunca para E o silêncio é o amigo do tempo O retrato do próprio esquecimento O relógio do tempo